Oi gente, hoje no Casamento Brindado a gente vai conhecer a história de um casal aqui do setor só nascente de Sapucaia Pará. Vamos lá ver se eles estão em casa? Oi! Já estou aqui com o casal do nosso quadro de hoje e vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre eles? Primeiro vou perguntar para você o seu nome completo. Egídia Pereira dos Santos. Antônio Alves dos Santos. Onde foi que vocês nasceram? A naturalidade de vocês? Carolina, estado do Maranhão. Araguaína, estado do Tocantins, que naquele tempo era Goiás. Vou falar logo que aí fica tudo bem explicado. E a data de nascimento? O meu é 5 de nove de 51. Eu sou do dia 24 de maio de 1948. Vou falar logo em português claro. Agora uma pergunta bem interessante. Desde quando vocês se conhecem, como foi que vocês se conheceram? É, nós se conhecem, vai fazer 46 anos e a gente se conheceu, como eu já falei, na Transamazônica, né? Lá no hotel onde a gente trabalhava. E aí a gente se conheceu e estamos até hoje. Vocês se conheceram logo, casaram? Foi, a gente se conheceu e também logo a gente casou. E quem foi que tomou a iniciativa? Eu. Você que tomou a iniciativa? Foi. E eu até pensei que ela não queria. E como foi essa iniciativa? Chegou nela? Não, foi assim. Eu já conheci a irmã dela. E aí a gente foi trabalhar mais o irmão dela. E daí, eu olhei para ela assim, um companheiro meu que nós trabalhamos, chamamos até de Sorte. Ele disse assim, a tua mulher é essa aí, não é? Que eu estava novo com a irmã dele. Vou falar logo em português, vai ficar bem interessante. Aí ele disse, toma, e essa aí, que come de tudo e mora na roça. Foi assim, minha. Aí você olhou para ela e falou. Não, aí eu falei para ela, você queria casar comigo? Falei logo. Ela disse, não, que me empate eu casar, é o meu filho. Eu digo, não, por isso não, porque eu também fui criado por um padrão, e não fui criado com pancada, não. E assim eu vou criar teu filho. Só isso. E aí, graças a Deus, daí mais uns 30 dias, nós casamos. Estamos até hoje, com a benção de Deus. Agora, o que é necessário para um casamento dar certo? Necessário para um casamento dar certo, é o respeito que tem que ter um com o outro. E a confiança. E para você, o que é necessário para o casamento dar certo? É o que ela falou, o respeito e a confiança. E a data do casamento de vocês? A data do nosso casamento foi 30 de outubro de... Tô em quando foi? 76. É, 76. 76. Agora a gente vai para o desafio da afinidade. Ah, meu Deus. Muito, muito, muito. O que é que é? Como é que fala? Agora a gente vai para o Laval e tudo. Antônio, onde foi o primeiro lugar que vocês se beijaram? No casamento. Foi no casamento? Ah, não quero nem mexer com um negócio de beijo, não. Antônio, qual foi o presente, o primeiro presente que ela te deu? Olha, eu vou ser prova. O primeiro presente que ela me deu foi o filho dela para me criar. É, o primeiro presente. Tá, minha amiga, você me pegou. Porque eu não lembro. E o que o senhor deu para ela? Um corte muito bonito, azul. E eu nem sabia se ela gostar, e ela gosta dela. Primeiro presente que eu ganhei dele foi um relógio. Qual a cor preferida do senhor? A minha cor preferida, eu posso dizer, é branca. E a dele? Branca. E a dela? Esse, azul. A minha é azul. E a comida preferida? Dela? Peixe. Eu como tudo, mas a minha preferida é peixe. E a sua? É como diz o Eduardo, até qualquer coisa, arroz misturado, qualquer coisa. Ele não come peixe, é feijão. Prefere cidade ou roça? Olha, eu moro na cidade, mas eu prefiro a roça. Ele gostava mais da roça, não? Ele gosta mais da roça. E ela? Prefere a cidade. Não, cidade assim, que nem aqui. Quem gasta mais de vocês dois? Ela. Quem gasta mais? Você também? Tá bem, você não é. Quem cozinha melhor? Ela. Ela. Eu sou um pesto cozinheiro. Você é o cozinheiro melhor? É. E quem é mais organizado de vocês dois? Ela. Eu. Você é mais organizado? E quem é o mais romântico? Eu. Eu sou mais romântico. Você é o mais romântico? É. Ele. Ele é mais romântico? Eu sou muito. E antes de finalizar o nosso quadro, quero que eu faça uma pergunta bem rapidinha para vocês. Qual o conselho de vocês, que vocês dão para os casais que querem ter um casamento feliz? É respeitar um ao outro. Isso. Respeitou o casamento, vai em frente. Se não respeitar, não tem casamento. O conselho que eu deixo é que tem que existir amor, né? Porque se não tiver amor entre o casal, não tem como ir para frente. O amor é tudo. E dessa vez eu vacilei. Mas tá bom. Ela falou, falou, falou tudo. Quero aqui agradecer a Egídia, ao Antônio. Obrigada por receber a gente. E também pedir ajuda de vocês para indicar alguém nos comentários o próximo casal que vocês querem ver no nosso quadro. Eu vou buscar no céu as cores pra dizer que me fez nosso amor ser mais do que a gente pode imaginar.